Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Band Entrevista. E esta semana seguimos com a série, com os prefeitos das principais cidades da região metropolitana. Hoje é dia de falar um pouco mais sobre o litoral norte. Nosso convidado é o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que fará um balanço do período de administração, pouco mais de três anos, e vai explicar o que o sebastianense e os turistas podem esperar para este ano. Comigo na bancada, o jornalista Elcio Costa. Prefeito, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. Um assunto que há muito tempo é discutido em São Sebastião, voltou à tona, que é a questão da verticalização da cidade. Tem um projeto de lei da prefeitura na Câmara Municipal, e se voltou à discussão se verticaliza, se não verticaliza, se muda ou se não muda. Na prática, prefeito, o senhor é a favor de regras de verticalização para São Sebastião ou não? Sou contra, totalmente contra. E por conta disso, nós encaminhamos à Câmara Municipal o novo plano diretor, que se discute há muito tempo, e lá nós incluímos o limite do gabarito, nove metros. E o assunto para por aí. O que se discute agora é taxa de ocupação, se vai ter isso, se vai ter aquilo, mas o fato é só, não terá verticalização enquanto eu for prefeito dessa cidade. O prefeito enviou um projeto de lei que mexe com o plano diretor, ou seja, a ideia é tirar da lei de zoneamento e trazer essa questão do patamar para o plano diretor. O que muda com isso? O que acontece é que o gabarito fica na lei de uso e ocupação do solo. O que nós fizemos foi trazer essa definição do plano diretor para a lei mestra, que é o plano diretor. O plano diretor, embaixo, tem essas leis menores, que conduzem o município na questão da ocupação do solo. Portanto, a gente trouxe essa decisão para dentro do plano diretor, que não permite qualquer tipo de emenda, só terá revisão daqui a uma década. E com isso a gente estanca de uma vez por todas essa questão de verticalização. A cidade não comporta verticalização, que é a construção de prédios acima do gabarito. Assunto já encaminhado para a Câmara e agora eu aguardo a aprovação pela parte do Legislativo para que a gente possa enterrar de uma vez por todas essa possibilidade. Prefeito, para quem nos assiste em casa e que não é técnico, nove metros que o senhor falou do gabarito, que é um prédio de terra e dois andares? É, ele chega ao máximo, como se fosse se tivesse aí o terra, um, dois andares, no máximo. Não pode passar dos nove metros, que é a altura da igreja de São Sebastião, da igreja matriz. Então, isso foi definido agora de uma vez por todas no plano diretor. E o plano bloqueia qualquer possibilidade, qualquer tentativa de uma lei menor alterando esse gabarito de nove metros. Isso vale para todo município, inclusive para a costa sul. Então, aquelas visões, por exemplo, que a gente tem de determinadas cidades praianas, como Santos, como Camboriú, por exemplo, da faixa de prédios, até ofuscar, tapar com a sua sombra a faixa de areia, ali em São Sebastião não vai acontecer. Enquanto eu for prefeito, não acontecerá verticalização. Prefeito, um outro assunto importante que a gente quer discutir aqui no Bande Entrevista é a questão das chuvas. São Sebastião, mais uma vez, foi castigado por fortes chuvas e, infelizmente, é uma questão que é recorrente. Nos últimos anos, tem dado grandes trombas d'água. A maior, pelo que a gente viu, foi na véspera do carnaval, e a prefeitura acabou fazendo uma força-tarefa incrível e realizou o carnaval na cidade. A cidade hoje tem uma infraestrutura melhor pra enfrentar essas intempéries da natureza? Olha, Nicolini, ao longo desses três anos de governo, e agora entrando no quarto ano, eu investi muito na limpeza, manutenção e zeladoria da drenagem do município. Agora, nessa sexta-feira de pré-carnaval, nós tivemos a demonstração do que é uma zeladoria bem feita. Nós tivemos cerca de 216 milímetros num período de sete horas, uma chuva monstruosa. Eu nunca tinha vivenciado isso. Junto com a maré alta? Junto com a maré alta, o que dificulta o escoamento. Em diversos pontos da cidade, a cota é negativa, ou seja, ela está abaixo do nível do mar. Então, normalmente, alaga. A região central, que é permeada principalmente pelo Corpo do Oteiro, teve o transbordamento das águas e um volume excessivo de chuva e de água na cidade, porque já tinham acumulado. Drenou rapidamente quando a maré recuou, mas nós temos aí um plano de ação também pra outros bairros. Então, por exemplo, plano de macro-drenagem de Maresias, finalizando a licitação. Macro-drenagem de Boiçucanga, também em licitação. Os escoamentos da Costa Norte, Avenida do Linhão e também da Avenida da CESP, em Maresias, esses em andamento. Então, projetos pra que a gente possa resolver de uma vez por toda a drenagem. E a gente acabou se especializando nesses tipos de situações, nessas ocorrências. Então, a nossa defesa civil é altamente capacitada, preparada. A Secretaria do Desenvolvimento Social rapidamente monta os abrigos. O Fundo de Solidariedade já se reorganiza. Então, tem um trabalho muito forte nesse sentido, porque o tempo resposta em ocorrências de emergência é fundamental pra garantir a vida humana. O ex-governador Geraldo Alckmin tinha uma frase que ele adorava, ele gostava muito de historinha. Ele falava que a principal posição de um prefeito é a chuva. E esse volume de chuva realmente é preocupante em qualquer cidade. Agora, São Sebastião tem uma questão de áreas de morro, como Topolândia, por exemplo, que são áreas extremamente permeáveis, há chuvas constantes, a infiltração do solo. Como é que é feito o controle dessas áreas? E como existe risco, por exemplo, agora, atual, de acontecer um deslizamento, movimentação de terra nesses morros? Olha, Elcio, saudoso governador Geraldo Alckmin, está fazendo falta. Nós temos aí uma situação importante, que é o monitoramento das serras, dos morros, das montanhas, enfim, de toda a parte alta do nosso município. A Defesa Civil faz esse monitoramento de forma constante em áreas consideradas mais críticas. Quando a situação se agrava, nós chamamos o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, mais a Defesa Civil do Estado de São Paulo e também o IG. Então, todos esses órgãos, juntos com a Prefeitura de São Sebastião, elaboram esses relatórios que determinam acompanhamento ou não, de forma constante ou não. O que nós temos hoje são três áreas críticas na nossa cidade. O Morro do Esquimó, que fica no bairro de Juqueí, que é acompanhado constantemente. A região interna do bairro de Bariqueçaba, que já houve um escorregamento, mais de 40 casas foram atingidas, mas é um morro que continua se movimentando e coloca em risco ainda mais cerca de 100 casas. E agora uma movimentação de terra mais recente no bairro da Topolândia, ali no Morro do Juramento, que inspira cuidados maiores. E a nossa equipe está monitorando diariamente. São três visitas por dia. Então, monitoramento constante para saber se o morro continua se deslocando. Com esse acumulado de chuvas, ou seja, essa constância de chuvas ao longo dos meses, essa intensidade de monitoramento é maior. Porque cada ocorrência de chuva, cada tromba d'água que nós temos, o morro inteiro abala. Então, um trabalho de monitoramento constante e, claro, agindo na prevenção. Tempo resposta nas ações e essa ação da Prefeitura para que não haja mais ocupações irregulares nesses locais. principalmente nesses locais. Vocês conseguem evitar que uma área, por exemplo, que foi retirada da família seja novamente ocupada? Porque esse é um grande desafio em várias cidades brasileiras. Olha, nós estamos trabalhando isso de forma constante, principalmente com a conscientização dos moradores. O que a gente percebe é que, com o passar dos anos, os moradores entenderam que não dá mais para retornar para essas áreas. São áreas instáveis, áreas que ensejam em cuidado. E, graças a Deus, ao longo desses três anos de mandatos completos, e agora entrando no quarto, nós enfrentamos diversas chuvas que nos qualificou a enfrentar esse tipo de crise. E a população tem sido parceira. Eu não posso aqui deixar de ressaltar a participação da população. Eles atendem, obedecem à defesa civil, respondem de forma positiva. É óbvio que a ocupação irregular é constante, mas a Prefeitura tem agido no sentido de combater isso e com um enfoque maior nessas áreas de risco. Agora, nessa questão de habitação, a Prefeitura tem procurado encontrar áreas para construir casas populares. Inclusive, houve uma polêmica muito grande na região de Maresias, na construção de onde a Prefeitura se propôs a fazer um conjunto habitacional justamente para atender famílias de áreas de risco. O que fazer, Prefeito? Aonde se fala que vai construir? Ou é área de proteção ambiental, ou é área... Na Costa Sul, muita gente fala, não, aqui não, não cabe, não tem estrutura. Aonde colocar as pessoas? Olha, a maior parte dos problemas habitacionais da nossa cidade se concentram nesse eixo de 70 quilômetros do centro ao limite com Bertioga, a nossa chamada Costa Sul. Nós estamos aí num limite entre o mar e a serra, a Mata Atlântica. Então, essa área de parque, essa área de preservação, ela restringe, nós temos um limite muito restrito de áreas disponíveis. Na Maresias existe um projeto para 220 casas para moradores do bairro de Maresias que precisam ser realocados. A Topolândia também já tem um segundo projeto de habitação, cerca de 180 apartamentos, para moradores da Topolândia. Nós estamos calculando os déficits habitacionais bairro a bairro e evitando a transferência de moradores entre bairros. Então, o programa habitacional, em conjunto com o GAEMA, em conjunto com a Secretaria de Estado de Habitação do governo João Doria, tudo isso está sendo articulado para que a gente dê soluções as situações que cada dia que passam se tornam mais caóticas. Moradores em área de risco, em área irregular, por conta de questões ambientais. Então, a gente está programando tudo isso, atendendo o déficit de cada bairro. Primeiro intervalo comercial. Antes, entrevista volta em instantes com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho